Olá pessoal, hoje eu venho aqui ensinar uma simpatia muito poderosa para que o teu amado volte. Se vocês tiveram uma briga muito grande, ele se afastou durante 15, 20 dias, ou seja, uma pessoa do seu passado que você está conversando, mas ela se afastou, tá? Porque nós mulheres somos muito ansiosas, ou seja, a gente tem uma mania de criar uma expectativa muito grande e homem morre de medo de expectativa, ou seja, quanto mais você trata eles bem, mas eles se afastam porque eles têm medo, medo de demonstrar demais, medo de quebrar a cara, assim como nós mulheres também temos, só que nós por natureza somos mais intensas. Essa simpatia também serve para homens, tá? Pessoal, o pessoal que me segue pode fazer, se a sua namorada se afastou, ela não te quer mais, pode fazer, que é uma simpatia muito boa. Realmente ela funciona e você só vai precisar de uma vela, porém, essa simpatia tem que ser feita à meia-noite, tá? Não é uma simpatia ruim, que vai mexer com espíritos, que vai fazer mal, é uma simpatia fácil de fazer, é uma simpatia que vale a pena e você só vai precisar de uma vela e toda a sua fé. Gente, não tem dia para você fazer, tá? Essa simpatia pode ser feita em qualquer dia. A melhor lua, vocês já sabem, que com certeza ela é a cheia, tá? Para trazer amor, mas se você está desesperado, você pode fazer em outra lua o que vale a sua fé. O que eu quero dizer para vocês é para ter calma, tá? Uma vez eu fiz no término de relacionamento, eu tinha brigado muito feio, tinha terminado, a pessoa saiu de casa dizendo que não ia voltar, isso já faz muito tempo, é uma simpatia que se amanhã ou depois eu precisar, com certeza eu farei por causa do resultado dela. Então, meia-noite eu peguei e fiz, essa simpatia já tem no blog, há uns 4 anos atrás ela já tem no blog. Podem fazer que ela com certeza dá certo, eu fiz meia-noite, quando foi 3 e meia da manhã a pessoa estava me ligando desesperada, estava no portão da minha casa, passou meia hora após ele ter ligado, ele estava no portão da minha casa querendo voltar, me pedindo desculpa. No dia eu achei que nem ele sabia o que ele estava fazendo, mas depois de lá virou um doce, depois eu acabei terminando o relacionamento, porque não deu certo, né? A gente tem indas e vindas nas nossas vidas e a gente acaba vendo o que é melhor pra gente. Mas ó, eu quero ensinar pra vocês porque eu sei que funciona e o pessoal comenta muito dela. Vamos lá pra simpatia, eu vou trocar a câmera aqui rapidinho pra vocês verem como que funciona porque ela é um pouco complexa. Bom pessoal, vamos lá, tá? Essa aqui é a segunda parte da simpatia, você tem que deixar a porta entreaberta, tá? A porta tem que estar entreaberta, do lado de dentro, o que você vai fazer? Você vai pegar a vela que eu ensinei, tá? Você vai fazer o seguinte, eu estou gravando aqui, eu já estou com a vela, estou acendendo ela, só que essa simpatia deve ser realizada meia noite em ponto, tá? Então, a meia noite você vai pegar a vela, ela já está acesa aqui, ó, a vela na minha mão. Você vai atrás da porta, eu já estou indo atrás da porta aqui, onde eu vou fixar ela vai ser no chão, tá? E a vela está na minha mão. Você vai à meia noite e você vai dizer... São Marcos, são manso que te amance, fulano, assim como amansou o burro bravo e amansou a cabra preta que deu leite a sete mil diabos. São manso que te amance, fulano, para que tu venhas rindo ou chorando para debaixo dos meus pés. Aí, você vai descalço, ó, eu estou descalça, deixa eu filmar o meu pé aqui. Você vai bater três vezes o seu pé esquerdo e você vai falar, fulano de tal. Bem alto, fulano de tal. Você pisa, ó, vocês estão escutando o barulho do meu pé, você vai dizer, fulano de tal. Aí, depois, você vai pegar essa vela, colocar ela aqui atrás da porta, ó. Eu já vou colocar ela aqui, já estou colocando. É uma simpatia muito forte. Pode fazer que eu garanto que logo, logo, amado de vocês, estará aos seus pés, tá? Pera aí que ela apagou, eu vou colocar ela aqui. Se apagar, não tem problema, tá? Mas façam com fé que ela não vai apagar. Acende novamente, se ela voltar a apagar. Vocês pensam com fé aqui, mentaliza ele vindo. E pode levantar, fechar a porta. Não tem necessidade de você deixar a porta aberta até essa vela queimar, tá? Tem muita gente que pergunta pra mim se deixa a porta aberta. Não, pessoal, pode fechar a porta sem que terminar de rezar. Mas essa oração tem que ser feita à meia-noite. Voltando com a parte final do vídeo, eu venho aqui agradecer a vocês pela confiança. E venho avisar que essa simpatia é muito importante. Que ninguém veja você fazendo, que ninguém fique perguntando pra que ela serve, tá? Já teve casos de pessoas morar com outras pessoas em casa. E eu falar pra pessoa, olha, fala pra tua mãe ou pro teu pai ou pro teu irmão que essa simpatia é uma simpatia pra Nossa Senhora abrir os caminhos, viu? Essa desculpa sempre cola, tá? E é uma coisa que a pessoa não precisa saber pra que fundamento tem. Porque quanto mais pessoas sabem que você faz uma simpatia, mais ela pede o efeito. Então, vamos ter fé? Fazer, tá? Tem que ser a meia-noite em ponto. Não pode ser a meia-noite em 35, não pode ser a meia-noite em 10, a meia-noite em 15. Tem que ser meia-noite em ponto. Eu vou deixar essa oração no meio do vídeo, tá? Vou colocar o link também da simpatia embaixo. E vou colocar a oração que deve ser feita nela a meia-noite atrás da porta, tá? Vou colocar nos comentários e também na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Simpatia muito forte. Se feita com fé, ela funciona mesmo e funciona rapidamente. Como eu disse uma vez, a pessoa me procurou 3 horas da manhã do mesmo dia, tá? Eu friso isso porque eu faço, eu testo, tá? Pensando no melhor. Então, pessoal, vamos dar like nesse vídeo porque esse vídeo é um dos vídeos que merecem. É uma das simpatias mais fortes que eu conheço. Simpatia que realmente funciona. Vale a pena fazer. Vale a pena você confiar nela porque ela funciona. Vamos fazer e esquecer que fez porque cada simpatia tem um tempo. Depende de cada pessoa. Se a pessoa estiver na sua vida, se ela te ama de verdade, se vocês se separaram por alguma coisa, alguma discussão, essa simpatia tem o poder de trazer ela de volta. Mas vamos ter fé e confiar. Gente, muito obrigada a todos. Eu desejo a vocês uma boa sorte nisso, tá? Que vocês vão precisar ter fé. E eu agradeço a todos pela confiança. Um grande abraço e até o próximo vídeo.